J-j-j-j-jony dance Johnny dance Johnny dance Cabelo de fogueira é um cara turbinado Johnny dance O baia das irmãs para ser testado Johnny dance Foi maluco em casa e uma mãe preocupante Johnny dance O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tenho bem bem, o que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Ah, a ciência Existe coisa melhor Vocês não viram nada Tanto faz Ah, Johnny Eu tô caçando Caçando um cão enrolado em papel higiênico? Não, tô caçando o misterioso esquivo cão múmia Ah tá, ele foi pra... Eu tenho que encontrá-la usando minhas habilidades Igual ao mestre caçador Brock Huntsman Guia de caça aos monstros por Brock Huntsman? Johnny, não existe essa história de caçador de monstros Monstros não existem O que foi isso? Isso foi um monstro E agora vamos caçá-lo Ah Está vindo daqui Peguei você, monstro Meu cabelo Eu tô perdendo meu cabelo Olha a escova Tá cheia do meu precioso cabelo Eu não posso ficar careca Só caras musculosos e capitães de naves espaciais ficam bem carecas Ai, ai garotas Papai precisa de paciência capilar Hum, nenhum caçador por aqui Hum, um rango caprichado pro enfaixado Ha ha, te peguei no velho truque das aulas disfarçada pra monstros Igualzinho ao que o Brock Huntsman teria feito É, mas valeu a pena Oi Johnny, bebe isso Tá bom É, eu devia ter perguntado o que era antes de tomar É uma mistura pra fazer crescer cabelo no papai Ele tá preocupado em ficar careca Ah, mas não importa Porque obviamente não deu certo Seu cabelo devia estar crescendo adoidado Ah, isso não caiu bem não Foi mal É, tá aí Ficou cabeluda, hein É, que isso Era pra crescer cabelo na sua cabeça Não pra você se tornar um lobisomem punzento Irado Tá bom Um problema de cada vez Temos que resolver o problema do cabelo do papai Antes que ele arranque o que sobrou Depois resolvemos o problema do Johnny Tá Enquanto isso, Johnny É melhor ficar em casa Acho que não é uma boa ideia você sair pelo mundo como um lobisomem Vocês é que mandam, irmãs Você não vai ouvir e vai sair pelo mundo como um lobisomem, não vai? Ponto pras irmãs Cuidado, sai da frente Eu não tô conseguindo diminuir a velocidade Pode deixar Eu vou bufar e assoprar Ah, eu vou bater Ah, valeu Obrigado, Johnny Lobo Ah, legal Ah, socorro Alguém pegue aquele bandido Já comigo Muito bem Obrigada, Lobo Punzento Concurso de Fantasias E o vencedor desse concurso de fantasias não filiado ao feriado é Esse lobinho fedoreto Eu adoro ser lobo Oi, meninas Ainda não, papai Droga Tá legal Aí, o Brock Huntsman tá aqui Ele podia autografar meu livro Tá ligado que isso pode ser uma má ideia, não tá? Deixa eu ver Johnny encontra herói Johnny pega autógrafo Johnny não vê nenhuma ideia ruim aqui Ou O Johnny solta um pum O Johnny vira lobisomem O herói põe o Johnny numa jaula E cobra as pessoas para espetarem o Johnny com uma varinha Relaxa Eu não vou virar lobisomem na frente dele E além do mais, se eu virar, basta um arroto que eu desviro É uma coisinha que eu chamo de autocontrole Como é que eu nunca vejo esse suposto autocontrole? É por isso que eu sempre uso gola-rolé quando eu vou caçar vampiros! E então, quem tem um livro aí pra eu autografar? Eu, eu, aqui, 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 eu, 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 eu! Então, pra quem eu devo autografar, hum? June test. Muito bem, então. J, O, H, A, N, mais outro N. Vai logo, vai logo. Desculpe, você poderia repetir o sobrenome para mim? Test? Johnny Test? Sim, T. Ah, foi uma má ideia. Santo Deus, você é um... um labisomem. Não, não, não sou, não. Eu tenho uma doença rara de pelos. Ei, essa é a minha fala. Bom, muito obrigado pelo autógrafo. Eu vou cair na estrada agora. Ou eu posso capturar você e viajar pelo mundo mostrando para todas as pessoas que eu sou o maior caçador de monstros do mundo. É, de repente é uma. Ah, olha ali. São palhaços gêmeos zumbis. O quê? Oh, Andy. Hum, tudo bem. Parece que a caçada começou. Ah, tá legal. Ele é um caçador de monstros. Ou seja, ele não vai poder te caçar se você não for um monstro. Então arrote e volte a ser um garoto. Ai. Ah, não deu. Na única vez em que você precisa ser um porco, você não consegue. Dá para a gente sair correndo? É, boa ideia. É melhor acelerarmos com a fórmula do cabelo dele. É, o papai está começando a surtar. Ai, tá bonito. Ai, tá bonito demais. Ai, tá bonito demais. Muito perto. Está perto. Hum, desculpe-me, senhoras. Vocês por acaso viram um lobisomem punzento e seu amigo peludo feioso? Feioso? Quem você está chamando de fe... O quê? Mal criado! O que vamos fazer, Johnny? Aquele cara é o maior caçador do mundo. Ele vai acabar te encontrando de qualquer maneira. Na verdade, se vamos enganar um caçador, temos que vencê-lo em seu próprio jogo. Quer dizer tipo queimado, cartas, amarelinha? Não. O jogo é... Johnny tem o livro do caçador e vai usá-lo. Ele está perto. Ahá! Um pelo. Um pelo de lobisomem e... Tem mais deles. Ahá! Uma lista de compras com um lembrete para comprar mais shampoo para lobisomem. Venha, menino lobo. Você está tornando isso fácil demais. O quê? O quê? Tisque, tisque, tisque. Você vai ter que fazer muito melhor do que isso se quiser superar o maior caçador de monstros do mundo. Ahá! Te peguei! O quê? Uivo. O quê? Ahá! Te peguei! Essa... Essa é uma das minhas armadilhas? É. Capítulo 4. Jaula para monstros disfarçada. Ahá! Bom, pelo menos a minha armadilha é um sucesso. Com certeza. Diferente de mim. Como é que é? Me desculpe por tentar capturar você e colocá-lo numa jaula. É que... É que... Eu nunca peguei um monstro antes. Ahá! O quê? Você escreveu um livro inteiro sobre caçar monstros e nunca capturou nenhumzinho. Não! Eu inventei tudo. Eu nunca nem mesmo vi um monstro. Eu sou uma grande farsa. Esses músculos não são reais. O meu bigode também é falso. É, por essa eu não esperava. Eu achei que se pegasse um monstro de verdade, eu não me sentiria uma fraude. É. Talvez eu possa ajudar você. Senhoras e senhores! Eu viajei por todos os cantos do mundo para trazer para vocês... Gécius Licantropos! O lobisomem punzento! Ah! Muito obrigado. Ao bigode. Valeu. Tá legal. Beba isso e diga tchauzinho ao lobisomem punzento. Peraí. E se eu não beber isso e mantiver minha lobisomice gasosa? Ah! Não! E lá se vai o majestoso lobisomem punzento. E esse aqui é para o papai. É melhor não se aproximarem. Crianças, vocês podem pegar calvície. Relaxa, pai. Finalmente acertamos a fórmula do cabelo. Ah, me dá, me dá! E aí, como é que eu estou? Lindo. Só que você vai precisar de mais shampoo. Os Jogos Famintos de Johnny. E aí, como é que eu tenho? E aí, que é? E aí? E aí? E aí? Finalmente nos encontramos pela última vez. De novo. Prepare-se para ser destruído, Johnny Dash. O quê? Ótimo. Sério? As pilhas acabaram agora? Ah, esquece. Esquece tudo isso. Aí, se você quiser pilhas, o Duque tem. Não vou a lugar nenhum sem minhas pilhas, palito. Ah, de que maneira? Eu tento ser mal, tento destruir coisas. Eu nunca chego a lugar algum. Acho que eu perdi a minha maldade. Ah, sério? É muito difícil ser mal? Como eu vou saber? Eu já não sei mais como ser mal. Ah, é fácil. Encontra alguma coisa de que as pessoas gostam e tira isso delas. Tipo o quê? Cara, eu sei lá. Sai do óbvio. Pensa em alguma coisa rápido porque isso já tá muito chato. Prontinho. Só precisou de 15 pilhas. Ah, por falar nisso, são 27 pratas. Certo. Vamos logo acabar com isso. Que ótimo. Eu tinha de lavar. Temos que impedir que os mísseis rompam o domo, macaco. E aí, Johnny? Está animado para a sexta da pizza? Demais. É o meu dia da semana preferido, depois da terça do taco. Mas é a segunda do bolo de carne. Ah, eu gosto também. É legal. Bom, as pizzas foram pedidas e vão chegar a qualquer momento. Pizza! Opa, entrega de pizza. Cadê o queijo? Cadê o molho? Cadê a pizza? Ih, rapaz, que estranho. Mas vocês ainda têm os palitinhos e a salada. Salada? Não! Alerta de emergência. Aqui é Hank Ancora com notícias terríveis. Pizzas estão desaparecendo de toda a pork belly. E está pior do que noticiamos antes. No momento, sobrou apenas uma pizza na cidade inteira. Eu que dou tudo por essa pizza. Leva o meu carro. Leva os meus filhos. Leva o meu cão. É sério isso? Ah, foi mal. É a barriga falando. Ora, ora, cidadãos de pork belly. Eu sei que podemos resolver quem vai pegar a última pizza de forma calma e civilizada. Como uma rebelião? Uma luta na lama até a morte? Um concurso de comer pizza? Ah, claro. Tá legal. Que tal uma corrida da morte? Jogos Famintos. Bem-vindos à corrida dos Jogos Famintos de pork belly. Os melhores corredores de todo pork belly foram reunidos. O que? A gente vai pegar aquela pizza não importa como. Bom, é sobre isso. Você não acha que há outra forma de colocarmos as mãos em uma pizza, hein? Uma que não envolva corridas mortais com armas ou morte em potencial. Você diz tipo fazer uma pizza ou então pedir uma trégua e dividir as fatias? Sim. Sim. Não, isso é caído. E beleza de caminhão de sorvete, hein? Por que que não leva ele de volta pro playground? Não é um caminhão de sorvete. É um veículo de batalha de leite congelado. Completo com laser e música para ataques. Eu acho que essa é a música pra piqueniques, senhor. Fora picolé, tá na hora do molho e do codimento. É, nós vamos ter que salgar todo mundo. Ou apimentar alguém e apimentar ele, sacou? Não envergonhe o distintivo. Circulando, circulando, abram alas pras garras destruidoras. Que porcaria é essa, Eugênio? É, estamos tentando manter o tema comida. Alô, é um caranguejo. Caranguejo também é comida. Tem horror, pobre. Muito bem, eis as regras. A pizza foi colocada no topo do monte do juízo final. A primeira pessoa a chegar na pizza ganha. Fora isso, não há regras. Então, sem mais delongas... Atenção... Preparar... Sério, eu não acho que isso seja uma boa... Uhul! Tamo na frente. A minha necessidade por pizza me fez usar... as patas. Ataque de caranguejo chegando. Eu vou ter que acrescentar frutos do mar no menu, Alvin. Devo esquentar a manteiga, senhor. Eu vou despachar ele com o apimentador. Não, acerto com o atirador de sal. Todo mundo sabe que sal é melhor. Sal é uma droga. A pimenta é claramente a rainha do escote... Bomba de leite! Ih, o que é isso? O sal derrete a morte congelada? Aê, moleque! O sal é o bicho! Johnny, a gente devia sair dessa corrida e tentar descobrir por que todas as pizzas sumiram pra início de conversa. Você não acha que esse é um mistério que devíamos solucionar? Olha, menos minhoca na cabeça e mais corrida, cão. É, Johnny, acho que a gente vai levar Chantilly. Agora seria um ótimo momento para atirar, senhor. Ai, ai! Tá fazendo o quê? Eu tô criando uma explosão de refrigerante. Ah, eles destruíram o meu precioso leite imóvel. Olé, admita que sal é uma arma melhor. Você já sentiu sal nos olhos? Ar de pacas. Essa corrida já está muito bem temperada. Logo, vocês dois não são necessários. Nenhum condimento pode ganhar das patas da destruição. Tchau, tchau, garotos. Tenho uma pizza pra ganhar. Tome isso. Ah! Aqui! Aqui! O que foi isso? Ataque de espirro com pimenta? A pimenta é a melhor. Ah, ai, ai, ai! Ai, não, abelhas não! Eu só lejo, abelhas! Ai! Ui! Ah, corra! Ai! Ai, estamos vivos! Parados, ninguém se mexe! Não se mexa você! Ninguém se mexe aí! Gente, isso é uma corrida Vocês se esqueceram? A pizza está no topo da montanha Vamos lá, correndo Estamos quase lá, Jolly Aê, pra onde ela foi? Uhul, aqui em cima Dark Vegan, era você roubando as pizzas? Eu usei o meu teletransporte para roubar todas as pizzas de Porkberry Viu aí? Eu solucionei o mistério Agora todo mundo sabe que eu sou o vilão malvado de todos Oh, por falar nisso, obrigado, Jolly Eu? É, você me disse para fugir do óbvio Tirar algo que as pessoas gostassem Blá, blá, blá O quê? Eu só estava tentando animar o cara É, e agora todas as pizzas são minhas E cara, como são boas É igual a torrada Com queijo e outras coisas Vocês perdem e eu ganho E eu sou mal Eu não posso ser derrotado É, meu amigo vegano Você sabe que essas pizzas não são veganas, não é? É, o quê? É, cara O queijo vem do leite E o leite vem das vacas E olha, o peperoni Bom, eu não faço a menor ideia do que seja o peperoni Mas com certeza não é vegetal Hã? Não, não, não Não, não pode ser Aê, deixa eu te ajudar a se livrar dessas pizzas Eu declaro jogos famintos encerrados É, somos todos vencedores Todos são vencedores, menos eu Tudo o que eu quero é deixar as pessoas tristes Mas parece que eu sou bom em fazê-las felizes O que me deixa muito triste Desculpa, eu não vou cair nesse papo de conselho de novo Além disso, eu preciso de um guardanapo Essa pizza tá lambuzando Ei, precisa de um guardanapo? É, todo mundo precisa Isso, eles todos precisam de guardanapos É isso Ah, eu não vou limpar na manga mesmo Versão brasileira Audiocore Eu não vou Eu não vou limpar na saga Legenda por Sônia Ruberti